Quem vê Sassá Mutema olhando para o nada, pensativo, rindo à toa, pode até achar que ele é só um bobo apaixonado. Mas os inimigos dele que se cuidem. Sassá tem grandes ambições. Tem muita gente querendo tomar a minha glória. O Salvador da Pátria, de segunda a sábado, a partir de 2h15 da tarde. E também meia-noite e meia, no Viva. Viva.